O ministro Teori Zavascki, relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologou hoje a delação premiada do senador Delcídio Amaral do PT do Mato Grosso do Sul. E mais uma vez um político do Amazonas foi citado. Dessa vez foi o deputado federal Alfredo Nascimento do PR. Alfredo Nascimento foi ministro dos transportes por três vezes entre os anos de 2004 e 2011. E de acordo com a delação de Delcídio Amaral, o atual deputado federal pelo PR do Amazonas usava da posição privilegiada da época para articular investimentos espúrios, ou seja, ilegais, com governadores de estados de vários partidos. Delcídio Amaral ainda revelou que junto com o ex-governador do Mato Grosso do Sul, Alfredo Nascimento realizou um acordo ilícito para descentralizar os investimentos federais no Estado. Tudo isso para facilitar a arrecadação de propinas. A propina arrecadada seria repassada ao PR e ao PMDB através de Alfredo. Por meio de nota, Alfredo Nascimento disse que a acusação de Delcídio Amaral é absurda e irresponsável e que está à disposição da Justiça para aprovar a inocência. Os depoimentos de Delcídio Amaral foram colhidos entre os dias 11 e 14 de fevereiro em Brasília por membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Delcídio deixou a prisão no dia 19 de fevereiro após ter ficado quase três meses na cadeia, acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato.